Depois da última noite de festa Chorando e esperando amanhecer, amanhecer As coisas acontecerão com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer, amanhecer As vezes peço a ele que vá embora Camila E eu que tenho medo até das suas mãos Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega E eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega A lembrança do silêncio daquelas tardes Da vergonha do espelho naquelas marcas Havia algo de insano naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passavam o dia a me vigiar A me vigiar A me vigiar A me vigiar Camila 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 E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Camila